Odd 5 para campeão brasileiro, galera, que eu vou te mostrar hoje, que tem muito valor. Fala, galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Silveira. Meu nome é João e hoje, galera, eu quero mostrar aqui pra vocês um mercado que tem na Batch 305 e algumas outras casas de apostas também, mas aqui o caso de hoje é a Batch 305. Vou mostrar pra vocês aqui, se você entrar no site deles, tem aqui Lista Brasil, e por... opa, não é por aqui não, peraí. Vou no site deles aqui, vai em futebol, longo prazo, e aqui temos Copa do Brasil, Copa Libertadores e Série A 2024. Vai na Série A 2024, vencedor final. Aqui, galera, você consegue apostar em quem vai ser campeão brasileiro aí, beleza? E reparem que tem o Flamengo com uma odd de 2,50, o Botafogo com uma odd de 3,50, o Palmeiras com uma odd de 4 e o Fortaleza com uma odd de 6. Pra mim, o título não foge desses quatro times, então tem valor entrar em algum deles aqui, né? E a gente pode ver aqui, pela classificação, galera, aqui, o Fortaleza tá em primeiro com 48 pontos e 23 partidas, o Botafogo tem uma partida a mais, tem 47 pontos, o Palmeiras também tem uma partida a mais que o Fortaleza e tem 44 pontos, e o Flamengo está com 44 pontos, mas também tem uma partida a menos, assim como o Fortaleza. Então, o Fortaleza aí, se vencer essa partida a menos, chega a 51, e o Flamengo ali ficaria em segundo junto com o Botafogo com 47 pontos, se vencer essa partida a menos, beleza? Então, o que que acontece, galera? É por isso que essa odd do Flamengo tá um pouco, tá mais baixa do que a do Palmeiras ali, por conta disso, por eles terem esse jogo a belos, e conseguirem aí tirar três pontos ali a mais ali pra passar o Palmeiras e encostar mais o Fortaleza. A odd do Fortaleza tá bem zebra ali, odd 6 ainda, porque o Fortaleza ainda não passa confiança em todo mundo pra aguentar o campeonato até o final de ser campeão. Então, qual é a aposta que eu fiz um pouquinho antes aí dessas odds mudarem? Que eu peguei odd 5, galera, para qual time ser campeão? E aqui está. Peguei odd 5 com 30 reais aí, para o Palmeiras ser campeão. Por que o Palmeiras, João? Por que não o Flamengo? Por que não o Fortaleza? Ou até mesmo o Botafogo, que ficou sendo líder aí do campeonato por um tempão, né? Ano passado, esse ano também. E, galera, o que me conforta entrar nesta odd 5 é que o Palmeiras já foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores. Ou eles são campeões brasileiros desse ano, ou eles não serão campeões de nada. Ah, João, mas teve Paulista, não sei o que. Isso aí não conta. Isso aí não conta. Hoje em dia não conta. Então, reparem, galera, que tem muito valor. Por quê? Se a gente for ver aqui, Fortaleza ainda está em outros campeonatos. Está, né? Está na Sul-Americana, se não me engano. Está na Sul-Americana. Então, vamos ver aqui. Mais partidas. Copa Sul-Americana vai pegar o Corinthians nas quartas e final. Então, ali já desfoca um pouco do Brasileirão. Fortaleza não está na Copa do Brasil, né? Então, é só na Sul-Americana. Ele vai focar e no Brasileirão. Botafogo não está na Copa do Brasil, mas ainda está na Libertadores. Flamengo ainda está na Copa do Brasil, se não me engano, né? Vamos ver aqui. Flamengo. Está na Copa do Brasil, que joga hoje contra o Bahia. E também está na Libertadores, que vai pegar o Penharol. Então, o Flamengo aqui, para mim, é o que menos tem valor. Por conta de estar nessas outras duas competições, e que eu acho que o Flamengo não vai conseguir ali embalar tantos jogos vencendo ali no mata-mata, no Campeonato Brasileiro, para passar o Fortaleza, o Palmeiras e o Botafogo a longo prazo. Então, assim, tem chance o Flamengo se equipar? Claro que tem. Mas, é muito, muito disparelho, mod 2, 50 para mod 4, mod 6 ali, sabe, do Fortaleza. Então, para times assim, o Palmeiras é o único time que só está no Brasileirão agora, entendeu? Então, a odd 5, na minha visão, tinha muito valor, e a odd 4, que ainda tem valor. Então, você aí, que está buscando uma odd aí, com valor, para ser campeão brasileiro, para mim, o valor está nessa odd 4 do Palmeiras, beleza? Vamos ver aqui, para ser rebaixado, temos aqui, Atlético Goianiense, Cuiabá, Vitória, Corinthians, Criciúma, Fluminense, Juventude, Grêmio, Vasco, Bragantino, Atlético-Pranense, Internacional, Atlético Mineiro, Bahia, Cruzeiro. Eu acho que, assim, do Atlético-Pranense para cima aqui, nenhum cai. Com certeza. Então, não tem valor você ir nessas odds aqui. Bragantino, galera, está jogando mal. Está se esforçando bastante, sabe? Então, odd 17, para mim, está alta. O Vasco tem um futebol bem pífio. Venceu, é o Atlético-Pranense, mas está jogando muito mal. Então, também é outro que vai sofrer. Então, assim, a odd, é que, assim, não estou falando que o Vasco vai cair, nossa, certeza que vai cair. Não, galera, mas a odd do Vasco estar 10, é do Fluminense, e do Corinthians estar em 1,83 e 3,50, não faz sentido nenhum para mim. Ah, João, mas é porque ele está na, é, é por conta dos pontos e tal. Claro, eu sei, eu entendo o site, ele faz em cima da pontuação ali dos times. Isso, eu não entendo. Mas, galera, para mim não faz sentido. O Vasco está em oitavo com 31 pontos. Beleza. Cara, para mim, o Fluminense e o Corinthians são bem mais times que o Vasco, estão jogando melhor e tem muito mais capacidade aí de continuar vencendo. Então, a odd 10 do Vasco, para mim, não está tão alto assim. É, não está tão baixo assim, tá? Eu acho que dá para ir nessa odd 10 do Vasco. Mas, para mim, a que mais tem valor aqui é o do Bragantino. O Bragantino está aqui com 27 pontos. Beleza, tem um jogo a menos, pode chegar a 30, né? Dois jogos a menos, dependendo do contra quem você pegar ali, né? Mas, principalmente contra o Vitória e o Corinthians, que eles estão já com 24 jogos. Mas, galera, vamos dizer que ele perca esses dois jogos. Já vai continuar com 27. São só 5 pontos de diferença aí para a zona de rebaixamento. Então, e 3 pontos para o Fluminense aqui. Então, assim, eu acho que Vitória e Cuiabá, Atlético e Goianiense já caíram. Muito difícil o Vitória. O Vitória, talvez, dá uma, vencer um joguinho ou outro ali, mas eu acho muito difícil esses três times escaparem. O Criciúma está querendo, está ali se esforçando para cair, tá? Então, eu acho que essa última vaga fica entre Criciúma, Bragantino, e Juventude e pendendo o Vasco, tá? Grêmio, Corinthians e Fluminense eu acho que vão se recuperar e não vão cair. Então, a minha visão é essa. E tem para terminar no top 4 aqui, né? Eu vejo bastante valor aqui no Fortaleza, no Palmeiras, mesmo com uma odd muito baixa, eu vejo, não vejo o Palmeiras fora do G4, nem o Flamengo também. Então, assim, se desse, ah, dá para combinar aqui, ó, se você colocar aqui, fazer um, trio aqui, ele não pode errar por nenhum, né? Mas também, mas, cara, eu vejo muito valor aí, odd, por exemplo, você fazer um combinado aqui, porque, cara, não vejo esses dois times fora do G4, tá? Tem G6 também aqui, e a odd deles são bem baixas aqui, mas, quem tem uma stake de 1 milhão aí é 40 mil garantido. Mas, eu acho que no mais é isso, galera. galera, vejo muito valor no título do Palmeiras, mesmo sendo odd 4 ali ainda. Beleza, galera? Tamo junto, aquele abraço, boas apostas para todos nós, e comenta aí embaixo a sua opinião, quem você acha que vai ser campeão brasileiro. Valeu, galera!